Esse aqui é mais um write-up dos desafios que eu fiz para o Hackaflag 2018, o nome desse desafio aqui se chamava Elections, ele aconteceu na etapa de Recife, quando a gente entrava na aplicação a gente recebia três candidatos, tinha o Butch, o Jeremias e eu, quando a gente clicava aqui, por exemplo, ele contabilizava votos, então basicamente o que estava acontecendo se a gente entrasse no inspecionário, a gente ia ver que ele estava fazendo uma request do tipo GET para voto, provavelmente o número do candidato e provavelmente a quantidade de votos, que seria 1. Então se a gente entra aqui, por exemplo, nesse GET, a gente vê que ele vai contabilizar 31, se colocar aqui ele vai dar 32 e assim por diante. Porém se eu coloco uma aspa simples, ele retorna um erro, um erro que é do Node.js e a gente consegue ver que ele está fazendo um EVAL. Se a gente coloca, por exemplo, mais uma coisa qualquer aqui, um ABC, a gente vai ver que ele vai injetar também. Então a gente pode injetar qualquer tipo de código aqui, qualquer tipo de código Javascript. Então, colocando aqui um resend, dando um require no fs para ler arquivo do sistema e um redir, a gente vai conseguir ver os arquivos que tem no diretório anterior. Se a gente coloca só um ponto aqui, a gente consegue ver os arquivos do diretório atual. Mas a flag está aqui nesse arquivo. Então, para a gente ler esse arquivo, a gente pode usar o read file. Coloca o %2f para ele não quebrar na URL, certo? E essa é a flag. Foi um desafio bem simples. No local, o pessoal também conseguiu resolver ele rápido. Mas esse aqui foi o primeiro desafio que não foi PHP no ano. Então, o pessoal ficou reclamando que tinha um desafio PHP, então eu fiz um desafio de Node.js, o primeiro. Esse aqui é só isso e até a próxima.